Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Olá, hoje é segunda-feira, 10 de junho. Começa agora a edição do Jornal da Cidade que abre a semana e destaca. Governo de Lavras anuncia audiência pública para esta semana na Escola Municipal Doutora Dâmina. O Unilavras celebra 59 anos com evento na Praça Doutor Augusto Silva no próximo domingo. Vamos ver os destaques do esporte com Rafael Mendonça, além, é claro, da previsão do tempo para amanhã. Vem comigo em mais uma edição que está no ar. O governo de Lavras anuncia e convida a população para participar ativamente da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A audiência está marcada para o dia 13 de junho, às 7 da noite, na Escola Municipal Doutora Dâmina, localizada à rua Pedro Moura, 269, no centro. A LDO é um documento fundamental para o planejamento financeiro do governo, pois define como serão utilizados os recursos públicos. Vale lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento fundamental para garantir que o orçamento público seja utilizado de forma responsável, transparente e eficiente em benefício da sociedade. A audiência pública é um espaço democrático e participativo, aberto a todos os cidadãos interessados em contribuir com sugestões e críticas para a definição das diretrizes do orçamento público. E vem aí mais uma edição do Unilabras na Praça. O evento, que marca os 59 anos da instituição, será no próximo domingo, dia 16, com início às 9 da manhã, na Praça Doutor Augusto Silva. Durante o evento, buscando estreitar os laços com a comunidade, alunos e professores de mais de 20 cursos do Unilabras e do Colégio Unilabras compartilharão seus conhecimentos com a comunidade. Os visitantes poderão participar de diversas ações de atendimento, orientação e oficinas. Haverá também exposições de trabalhos científicos e demonstrações do cotidiano das profissões. A programação especial incluirá ainda música e apresentações culturais. E está na hora do Giro do Esporte aqui no Jornal da Cidade. Quem chega é Rafael Mendonça. Fala Júnior, um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira, e tivemos data FIFA no final de semana. Apesar de um ou outro jogo realizado aqui no Brasil, de partidas atrasadas, tanto do brasileiro quanto da Sul-Americana e da Libertadores, tivemos a seleção brasileira em campo no último sábado, contra o México, e o Brasil venceu por 3x2. O técnico Dorival Júnior escalou um Brasil bem modificado, até para fazer alguns testes. Teve, por exemplo, um ataque com o Evanilson, com o Savinho, com o Gabriel Martinelli, Arana jogando na lateral esquerda, Ian Couto, Bremer teve oportunidade. E o Brasil saiu na frente, logo no comecinho da partida, com um gol marcado pelo Andréas Pereira. No segundo tempo, o Gabriel Martinelli ampliou, mas o México buscou empate, com um gol contra do Ian Couto e outro marcado pelo Martínez. Mas já nos acréscimos o Hendrik, jovem promessa do futebol brasileiro e que está a caminho do Real Madrid. Ele entrou no segundo tempo e no finalzinho deu uma casquinha de cabeça para fazer o gol da vitória. É o terceiro jogo seguido em que o Hendrik marca, e marcando gols decisivos. Marcou o gol da vitória contra a seleção da Inglaterra, marcou um gol contra a Espanha, marcou agora também o gol da vitória contra o México. Vai ganhando cada vez mais espaço com o técnico Dorival Júnior. E se igualou aí ao Pelé como jogador a marcar três gols pela seleção brasileira com menos de 18 anos. Então, o Hendrik vai conquistando marcas importantes e se consolidando como um forte candidato a brigar pela camisa 9 amarelinha. Bom, falando agora dos jogos que tivemos atrasados nesse final de semana, pelo campeonato brasileiro, tivemos Cuiabá enfrentando a equipe do Criciúma e o Cuiabá não tinha marcado nenhum gol sequer pelo campeonato brasileiro, não tinha vencido nenhuma partida e goleou por 5 a 2 o Criciúma jogando fora de casa, conseguindo dar uma resposta aí no campeonato brasileiro. E tivemos também os jogos atrasados da Libertadores e da Sul-Americana para fechar a fase de grupos. O Grêmio empatou em 1 a 1 com estudiantes da Argentina e com essa definição ele vai encarar o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores, está inclusive no mesmo lado da chave do Atlético, e o Internacional venceu o Delfim pelo placar de 1 a 0. Com esses resultados tivemos a colocação geral da fase de grupos tanto da Libertadores e da Sul-Americana. E com isso tivemos também a definição dos playoffs. E o Cruzeiro conheceu seus possíveis adversários nas oitavas de final. O Cruzeiro vai encarar nas oitavas quem passar do playoff é, que ficou definido como ganhador de Boca Juniors ou Independiente Del Valle. Duas forças do futebol sul-americano estarão um ou outro no caminho do Cruzeiro nas oitavas de final, que vão ser disputadas no mês de agosto. O Atlético, lembrando, volta a campo amanhã pelo campeonato brasileiro, joga contra o Bragantino fora de casa, 9h30 da noite. A preparação foi encerrada na manhã de hoje na Cidade do Galo. E claro, amanhã vamos trazer os detalhes desse jogo aqui no Jornal da Cidade. Essas as informações do esporte nesta segunda-feira. Eu volto com você, Júlio Amoradi. Bom, vamos ver como fica o tempo para amanhã. Segundo o Instituto Climatempo, a terça-feira em Lavras será de sol o dia todo, sem nuvens no céu, com noite de tempo aberto também. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima chegará a 28. Ventos a 12 km por hora, com a umidade do ar marcando 38%. O Jornal da Cidade está terminando, mas é claro que a gente pede, né? Curta nossos conteúdos nas redes sociais e compartilhe. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva também em nosso canal, ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação. Sugestões de reportagens podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp 359-9845-8318 Lavras TV, no seu canal, na internet. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho